Dona Lourdes começou a perder a audição de forma severa aos 45 anos de idade. Hoje, com 60 anos, ela voltou a ouvir os sons. Mesmo com outro tipo de aparelho, eu estava tendo muita dificuldade de ouvir as pessoas num grupo. Eu não conseguiria entender. Seu quadro de deficiência auditiva começou a ser revertido com um implante coclear, uma cirurgia em que um dispositivo de alta complexidade tecnológica é colocado em pessoas com deficiência auditiva severa ou profunda para restaurar a função da escuta. E após 35 dias se recuperando do procedimento, sem ouvir absolutamente nada, o aparelho de Dona Lourdes foi ativado. Tá me ouvindo? Tô ouvindo o som do... É... assim, tá... Um som meio do papapá. Hoje, o que a gente espera é que ela comece a ouvir algum tipo de som. Não necessariamente que ela já entenda. Como eu disse, é um processo lento. E quanto mais ela usar o aparelho, melhor vai ficando. Por enquanto, tá assim, meio, como diz, meio tumultuado, porque é uma coisa nova pra mim. A cirurgia da paciente foi uma colocação de uma prótese auditiva, que é um implante coclear. Ela tem indicação pra pacientes que não escutam, que não tem benefício com o aparelho auditivo convencional. Então, aquele paciente que não adianta amplificar o som. Esse aparelho, ele capta o som, transforma o som em pulso elétrico e manda diretamente na terminação do nervo auditivo. E, com o uso dela, ela vai aprender a ouvir novamente. E, com o tempo, ela vai ter uma audição praticamente dentro da normalidade. E tem alguns requisitos pra que a gente possa fazer ele. Por exemplo, o paciente ter a cóclea, que disse algumas síndromes genéticas, que o paciente não tem cóclea. Precisa ter o nervo auditivo. Agora, o tempo de perda também é outro fator importante, principalmente nos pacientes pré-linguais. Aqueles pacientes que não são oralizados, que não escutam desde o nascimento. Esse paciente, quanto antes fizer o procedimento, melhor. Existem casos que são realizados a partir de seis meses, um ano. E o ideal é que seja feito, no máximo, até os seis anos. Se você nasceu com essa perda auditiva e utilizou o aparelho auditivo convencional pela vida toda, Então, mesmo que você for um adulto, se você tem linguagem oral, se você consegue conversar e você perdeu totalmente a audição, você consegue utilizar o implante coclear também. O implante coclear da dona Lourdes foi o primeiro realizado pelo SUS no Hospital de Base de São José do Rio Preto, que está entre os maiores do Brasil. Aqui na nossa região, a gente tinha esse serviço já, mas no particular, pelos convênios, mas pelo SUS, é o primeiro a ser ativado. Então, agora, mais pessoas realmente vão poder ter acesso a essa tecnologia. Para nós foi maravilhoso. Quando houve essa notícia de que ia ter essa disponibilidade dentro do Rio Preto, a gente ficou muito ansioso de realmente fazer. Qualquer sintoma auditivo, tanto de perda auditiva como de zumbido, deve ser procurado no motorrimularingologista, realizado uma audiometria, porque hoje em dia, quanto antes a gente iniciar um tratamento, melhora o resultado. Até mesmo o aparelho convencional auditivo é um tratamento também. Porque se você pensa que a audição é como um músculo, se você exercita, ele fica forte e bonito. A partir do momento que a pessoa tem uma perda auditiva, ela começa a ter menos estímulo cerebral na área da linguagem da audição. Então, essa parte vai se atrofiando e ela começa a perder discriminação também. Então, ela começa a ouvir e não entender. Então, hoje em dia, quanto antes, tratar melhor os resultados. Legenda Adriana Zanotto